E a Daniela Lima, da CNN Brasil, resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa do presidente Jair Bolsonaro. Ela fez duras críticas no ao vivo para o capitão. É verdade, pé de pano. Tudo isso e muito mais? Vamos ver aí. O presidente volta ali ao Bolsonaro raiz com tudo, né? Falando contra a vacina e também atacando ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, ela quis fazer uma análise política. E novamente deu a sua opinião. Sem pé de pano. Vamos ver. O presidente chega ali, eu achei até essa uma nota cômica, né? O presidente chega a dizer que Alexandre de Moraes é lulista, né? É Barroso e Alexandre de Moraes seriam lulistas. Gente, Alexandre de Moraes tem uma trajetória na direita mesmo. As vinculações dele são com o centro-direita PSDB, menos e muito mais com o Democratas, de onde ele ali se aproximou das pessoas dessa ala mais direitosa do PSDB, inclusive via Geraldo Alckmin. Então, assim, né? Eu até brinquei, né? Chamar essa altura da vida ao ministro, que é um cara, quadro mesmo, da direita, centro-direita, de fato, um descolamento ali do histórico, pelo menos, do ministro do Supremo. Renata? Não, não faz nenhum sentido o que o presidente fala no caso de Alexandre de Moraes. E aí, pé de pano, você concorda com o que disse a Daniela Lima da CNN Brasil? Eu não concordo com nada. Eu também. Mas e depois de tudo que ela falou, você vai votar em quem em 2022? No Lula, no Moro ou no Bolsonaro? Eu vou votar no Capitão. Isso eu não vou admitir. Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração da Daniela Lima da CNN Brasil? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse ano eu vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom para só já ir se acostumando aqui conosco em cima, ok? Um forte abraço. Acabou.